Esta música é de casa, os netos nos é mal da Évora Canta a sua neta Zaine, a Cristian Zinha, o seu neto Elzinho A sua neta Fabianinha e também pra sua neta Cairane Ai, o Zé Mau me pediu para cantar O seu neto e as suas netas Canto a Zaine e a Cristian Zinha Canto ao Elzinho, a Fabianinha e a Cairane São netos do Zé Mau, canto com alegria Ciganos abram a roda, quero ver tudo a bailar São netos do Zé Mau, ai do Zé Mau de Évora Eu vou cantar Que netos tão lindas, ai do Zé Mau Que netos tão lindos, eu vou cantar Música A riqueza do Zé Mau É o Zé Mau, é o Zé Mau e as suas netas A riqueza do Zé Mau, a sua alegria São o Zé Mau e também são as netinas Anda vai a Zaine e vai a Cristian Zinha Vai, vai é o Elzinho, a Fabianinha e a Cairane Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu vou pedir ao Zamaú que vai trabalhar e com as suas tetas que eu adoro vou cantar Eu vou pedir ao Zamaú que vai trabalhar e com as suas tetas que eu adoro vou cantar A sua riqueza, a sua alegria, as são os seus natos e as suas natas